Na visão do rei Na visão do rei semelhante ao filho dos deuses Mas pra igreja ele é o próprio Deus Admirou o rei porque o fogo não consumia O rei não entendia que o fogo a ele obedecia Na visão do rei era só uma fornalha Mas pra igreja o cenário de milagres Para o rei uma simples execução Um castigo, uma repreensão Mas pra igreja o agir do Senhor Deus mostrando que o crente é vencedor Que anda pelo fogo e nunca há de se queimar Na fornalha Deus com ele está Para o rei Deus revelou o seu poder E afirmou que os seus filhos não vão te morrer Na fornalha que o homem acender Pode descansar e glorificar O teu Deus é fiel, não vai se atrasar Entra na fornalha, anda pelo fogo Não se preocupe, o teu Deus vai te livrar Pode descansar e glorificar Saia da fornalha, saia da fornalha Saia da fornalha com bênçãos pra contar Prepare um banquete, convide seus amigos O teu Deus é fiel, não vai te abandonar O teu Deus é tremendo, o fogo lhe obedece Ele é onipresente, o primeiro a chegar Ele é poderoso, é glorificado Ele é exaltado, o primeiro a chegar Ele é soberano, magnificado Pra sempre exaltado, contigo vai estar É maravilhoso Só te desejado Forte, magnífico Pra sempre adorado Pode descansar e glorificar O teu Deus é fiel, não vai se atrasar Entra na fornalha e anda pelo fogo Não se preocupe, o teu Deus vai te livrar Pode descansar e glorificar Saia da fornalha com bênçãos pra contar Prepare um banquete, convide seus amigos O teu Deus é fiel, não vai te abandonar O teu Deus é tremendo, o fogo lhe obedece Ele é onipresente, o primeiro a chegar Pode descansar e glorificar Saia da fornalha com bênçãos pra contar Prepare um banquete, convide seus amigos O teu Deus é fiel, não vai te abandonar O teu Deus é tremendo, o fogo lhe obedece Ele é onipresente, o primeiro a chegar Pode adorar e glorificar O primeiro da fornalha já chegou neste lugar Pode adorar e glorificar O Deus é tremendo, o Deus é tremendo O Deus é tremendo, está neste lugar Pode adorar